Olá, tudo bem? Estamos aqui em frente à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social do Guarulhos do movimento MTST na vida de Guarulhos de número 200, 2.200 que Deus abençoe, que Jesus venha abençoar cada um moradia, emprego, digno, segurança que Deus abençoe a todos que o plano diretor não complementa os movimentos sociais guarda aqui avançado, que Deus abençoe a segurança que Deus venha guardar e proteger cada um em nome do Senhor Jesus Cristo estamos aqui em Guarulhos, na vida de Guarulhos que Deus abençoe grandemente que eu posso orar também pelas autoridades civis e militares constituídas do país em vez de nós amaldiçoar as pessoas que temos que orar está aí a segurança, policiais, guarda municipal isso, irmãos o povo está aqui lutando lutando por moradia mas o prefeito, infelizmente ele é covarde um prefeito que não trabalha em prol do povo ou em prol em si próprio que Deus abençoe grandemente é a luta daqueles que mais precisa vamos lutar aqueles que não precisa já tem as suas casas é aqueles que precisam que precisam de ajuda e de pessoas envolvidas nessa conquista está o vereador de Mil Souza e Guarulhos aonde estiverem o coordenador Zelinho da nossa ajuda e aí o secretário parabéns e voltem sempre com a gente e ó o de Milso falou de 800 votos mas se sobrar algum pra mim também eu aceito viu, obrigado Deus em nome de Deus em primeiro lugar amém vou passar pra Edmilso Edmilso é o outro agora quem vai falar agora é o vereador que está também nesse movimento boa tarde a todos Edmilso Souza aê Edmilso vocês estão meio cansados boa tarde a todos boa tarde aqui não tem cansaço porque quando a gente tem um objetivo Edmilso Souza está aí na luta a gente não tem até atingir ele não é verdade? a vida da gente amém Jesus rapidamente fazer uma saudação nós temos sessão da câmara tem que correr pra lá eu e a Genilda temos greve também dos companheiros servidores da prefeitura que estão em greve uma palavra aí Edmilso Souza rapidamente dizer pra vocês Silvio Silvio Figueiredo é o secretário de Habitação Silvio obrigado por ter atendido aqui Silvio é o secretário aí e dizer que é dessa forma que a gente vai resolver o problema da Habitação não tem solução mágica a solução pra Habitação na cidade de Guarulhos é ouvir os movimentos sociais é o diálogo é a prefeitura fazer a sua parte os movimentos fazerem a sua parte o Ministério Público fazer a sua parte de forma não apenas a determinar a retira nós estamos com os companheiros do Conquista e os companheiros lá da região do Cabo Sul do Recreio diretamente de Guarulhos o ar condicionado da sala dele pra você que não conhece é porque ele não está vivendo as condições da família então é fácil é fácil tomar é fácil tomar uma decisão quando você não vivencia o que o povo está passando então nós estamos nessa luta vamos continuar com vocês estamos desde o começo aí tanto a Hugo Chaves como a povo sem medo das duas ocupações dizer que a gente vai continuar enquanto a gente tiver um companheiro ou uma companheira sem um teto pra morar enquanto a gente tiver um companheiro ou uma companheira precisando morar de favor ou num puxadinho na casa do irmão na casa da sogra na casa do parente nossa luta vai continuar porque moradia não pode ser privilégio ao mesmo tempo que a gente vê a nossa volta esse monte de prédio que foi construído muitas vezes de alto padrão na cidade não é essa habitação que a gente quer o que a gente quer é a habitação do povo que mais precisa e é o povo que está aqui reunido hoje um abraço boa luta a todos nós o Ademilson aqui ó mais uma representação pra falar o Ademilson que acompanha ele que está aqui representando o gabinete o Alencar o Alencar está em Brasília não acompanhou mas mandou uma representação só vou pedir ela pra fazer uma fala aqui representando toma cuidado aí a qualidade dele é segura aí a escada só tem essa velha tem ou não tem mais duas velhas